A aposentada de 78 anos só teve tempo de rezar quando foi rendida por um dos assaltantes. Eu peguei logo Jesus da Sônia, que eu rezo o texto todo dia, né? Assim, que tivesse pena deles. Eu pedia assim, eu como mãe, né? Me deu assim uma dor tão grande no coração, assim, que tivesse pena deles, que eles não morressem, que prendessem pra eles aprenderem a vida e continuar a vida deles. Porque eles eram preceias nisso. A idosa, a filha dela e o neto de apenas 4 anos de idade estavam na casa de praia da família, em Praia Grande Fundão, quando os criminosos invadiram o local. O primeiro bandido rendeu essa professora de 48 anos, enquanto o outro assaltante foi até a idosa. Quando eu fui sair do quarto, eles estavam na cozinha, um deles me abordou e o outro abordou a minha mãe, os dois armados. Me disse, um deles, né, que me rendeu, disse que eles só estavam interessados no carro, que eles estavam em fuga, que não fariam nada com a gente e que o endereço deles era o carro. Os bandidos fugiram levando o carro da família e dinheiro. O garoto de 4 anos, que estava na casa durante o assalto, é filho de um soldado da polícia militar. O PM foi acionado logo após o crime. Após fugirem com o carro das vítimas, os bandidos rodaram cerca de 20 quilômetros por uma estrada de chão. Porém, eles avistaram uma viatura policial, que já havia sido avisada sobre o assalto. Os bandidos abandonaram o veículo e fugiram em direção a um brejo. Depois de 4 horas, nós conseguimos visualizar a primeira movimentação deles. E que nos deu um amparo para podermos acionar de novo o Graé, fazer um cerco. O ponto base nos orientava com relação ao posicionamento deles. Conseguimos chegar. O Graé nos apoiou naquele momento, abrindo uma clareira dentro do charro, dentro do brejo. Onde nós podemos adentrar e obter êxito e pegar lá e resgatar esses dois infratores. A polícia prendeu o Eliton de Souza, de 23 anos, e Rafael Freitas Cardoso, de 19, que já tem passagem por assalto e associação ao tráfico de drogas. Mesmo com os bandidos presos, as vítimas ainda têm medo e não querem, de jeito nenhum, ver a cara dos assaltantes. Eles vão lá pagar o que eles deram e depois vão continuar a vida deles. É o que eu desejo. Legenda Adriana Zanotto